Ontem eu conheci uma menina Apesar de não ser a mais bela Minha flor ainda tem seu encanto É a flor que iluminava as almas do povo bando É a flor que iluminava as almas do povo bando Abra a mente, sente o perfume Deixa espantar pra longe essa dor Deixa o teu olhar mais sereno Deixa o mundo se encher de cor Essa flor é a flor mais viçosa Que cresceu em meu jardim Essa flor é a flor sagrada Essa flor é a flor de lis Essa flor é a flor sagrada Essa flor é a flor de lis É fina a flor das matas que brotam por aqui Essa flor é a fina flor Que um dia plantei hoje e colhi Essa flor é a flor das matas que brotam por aqui Essa flor é a fina flor Que um dia plantei hoje e colhi Ontem eu conheci uma menina E hoje lhe mandei uma flor Pra dizer ela sem palavras como é grande o meu amor Apesar de não ser a mais bela Minha flor ainda tem seu encanto É a flor que iluminava as almas do povo bando É a flor que iluminava as almas do povo bando Abra a mente e sente o perfume Deixa o teu olhar mais sereno Deixa o mundo se encher de cor Essa flor é a flor mais viçosa Que cresceu em meu jardim Essa flor é a flor sagrada Essa flor é a flor de lis Essa flor é a flor sagrada Essa flor é a flor de lis Essa flor é a fina flor Das matas que brotam por aqui Essa flor é a fina flor Que um dia plantei hoje e colhi Essa flor é a flor da flor Das matas que brotam por aqui Essa flor é a fina flor Que um dia plantei hoje e colhi Da flor é a flor da flor A garça namoradeira Namora um malandro rubu Ele passa a tarde inteira Causando o maior rebu Na toca do veropeso No meio do pitiu Eu fui dançar carimbó Lá no veropeso Urubu sobrevoando Eu logo pude prever Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passar Vou dançar carimbó pra você No meio do pitiu No meio do pitiu Urubu malandro foi passear lá no Marajó Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só Urubu me perguntou O que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca Do veropeso da sacanagem Lá sua pop está No meio da malandragem Fico bem na foto Nas entrevistas e na reportagem No meio do pitiu 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 O jambu é um tempero gostoso Que tempera o pará Onde tem tucupi O jambu vai temperar Onde tem tucupi, o jambu vai temperar E o jambu treme, 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 treme E o tremor vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vem subindo, vem subindo Vem subindo, vem subindo Vem subindo, vem subindo Vem subindo, vem subindo Sobe até o céu da boca A boca fica muito louca Muito louca, muito louca Louca, louca, muito louca A boca fica muito louca O tremor do jambu O jambu é o tempero gostoso Que tempera o pará Onde tem que o fim O jambu vai temperar Onde tem que o fim O jambu vai temperar E o jambu treme 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 E o tremor vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vem subindo, vem subindo Vem subindo Vem subindo Vem subindo Vem subindo Vem subindo A boca fica muito louca Muito louca Louca, louca Muito louca Louca, louca Muito louca A boca fica muito louca No tremor do jambu Pedro Gama, muito obrigada Sempre bem-vindo No meio do vídeo No meio do vídeo No meio do vídeo No meio do vídeo